Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tô sem problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo E fez o mundo girar, se parem pra tu passar E na hora de alcançar, não tem como não tem como Meu tempo pra te escutar, e se for pra rebanar Não tem como não tem como meu tempo pra te encontrar E se for pra terminar, não tem como não tem como Meu tempo sem me lidar, e se for pra dobrar Não tem como não tem como meu tempo pra te escutar E se for pra me, se for pra me, se for pra me, se for pra me Quando eu te ignorar e tudo Tenho problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo Te faz o mundo girar Que parem pra tu passar E na hora que eu cansar Não fico no tempo, o meu tempo pra te escutar E só pra reclamar Não fico no tempo, o meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não fico no tempo, o meu tempo, tu me liga Se eu te quero voltar Não fico no tempo, o meu tempo pra te escutar E se você terminar